Aprenda a editar seus vídeos e até o martabar completo em um dia no curso de edição de vídeo com os Irmãos Prologos! 3 momentos de Irmãos Prologos Filmes! 2023! 24! Sonic se apaixona pela família humana e sendo... Pra mim, tudo que eu queria ver. Nota 10! Pra mim, eu vou dar... 9.9! 10 você pode dar pra um filme só quando ele é ultra top! E ultra top só os aventureiros! É o quê? Fala, é o melhor jogo já feito pelo mundo inteiro! Temos aqui o Conec Fulho Branco! Pai, já que você quer ver uma invasão secreta, olha essa invasão aqui! A VIA LÁCTEA, que é a nossa galáxia... Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Muito legal mesmo! Cala a boca! 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 Cabou! Sai da frente Satanã! Essa é a tabuada do 9, do 9. Tudo roteirinho babaca e infantil. Tá então para finalizar vamos finalizar com o Vidaica, o clássico! do clássico. Chegou a hora de alegria! Vamos a reivindicar uma criança! Ela ficou criança? Não é a Miss Marv! Acaba, pelo amor de Deus! Quando a gente me trocou de lugar? Todo mundo dançando! Todo mundo dançando! Todo mundo dançando! Vamos abrir a roda! Enloquecer! Todo mundo dançando! Daí eu pergunto... Por quê? Caralho! Os três patetas! O trio mais virutas da tela nos divertirá hoje com a comédia Heróis Excêntricos! O pai eterno e inefável! É o que eu me sinto! Vergonha do irmão! Irmão! Eu preciso coragem! E o que vai ter agora? 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 É que vai ter algum que é muito pior que os outros! Olha! Pode ir! Ai, calma! Oh! Uma represa! Não pode ser! Enquanto isso eu vejo esse daí que é veloz e furioso também É engraçado porque ele é gordo Pior que isso Só aí a nova versão do Speletub Que merda Sim. É, é, oi. Ai, que legal! Estou aqui pra eu quero questionar! Quer questionar o que? Sobre esse filme. Questione! Oh! Música Treco de duração! P... Pelo amor de... Você quer ir comigo? Eu não vou com você porque é um chacinho! Música As crianças! Só uma desgraça assim! Cinco patinhos foram passear! Fá do filme! Almos Catman! Que nota você daria pra este filme? Cinco, quatro, três, quatro... Eu dou nove! Música Música Você não viu? Música Música Eu GOSTO! Música Porque a gente mesmo, quando era mais moleque, já assistia um protetor nas telas da TV. Senta que lá vem a história! Jirai... Jiraia... Ele tinha o protetor de Togacuri! O senor de Togacuri! Eu sou um sensei Do meu lado, ela, a deusa, a Atena E olha só, esse cavaleiro Que além de um cavaleiro é um dançarino Os plantiois do universo Só o sapatinho, só o sapatinho Olha a expectativa desse aí, ó Muito melhor do que a porquisa que eu imaginei Atena Atena É fantástico Atena 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 Atena